Ele está trabalhando de entregador no restaurante do Cássio. O quê? É. Cássio? Isso. Mas, peraí, o Cássio não desconfiou? Ué, o nome e sobrenome do Matheus, ele não ligou a Lúcia? Não, não, porque o Matheus, aliás, ele é muito esperto. Garota esperta. Ele, ao invés de dar o primeiro nome, ele deu o segundo nome. O nome dele é Matheus Augusto. Ele disse que se chamava Augusto. Clemente... Ô, Clemente, isso é grave. Esse menino tá mentindo pra gente. Você acha que o Cássio sabe, ou o Matheus sabe que o Cássio é pai dele? É claro que sabe, senão não estaria trabalhando lá. Ora. A Lúcia sempre deu um padrão de vida maravilhoso a esse garoto lá em Vitória. Ora. Ele nunca precisou trabalhar, sempre estudou. É melhor ir com calma, Clemente. Melhor ir com calma, meu amor. Não vamos tirar conclusões precipitadas antes de você conversar com o Matheus. A Vilma... A Vilma me contou que ele mal chegou aqui, tomou banho e já saiu de novo. Deve ter ido pro restaurante desse tal de... Cássio! Deve ter ido lá. Mas eu não vou deixar isso por menos, não. Eu vou lá, vou atrás dele, vou tirar isso a limpo. E aí, qual é a novidade? Calma, ao menos me convida pra entrar. Não, claro, imagina, desculpa, entra. Obrigada. Deve ter vontade. Senta. Então, o meu avô foi a Maracuã pra saber da Paula. E lá, ele encontrou uma amiga dela, a Elisa. Não sei se você conhece, você já ouviu falar? Conheço. O detetive que eu contratei, ele já teve com a Elisa. Ela não sabe onde a Paula tá, ela não faz a menor ideia. Engano seu. Ela sabe muito bem onde a Paula está. Você falou com ela? Com a Elisa? Falei, ela disse que sabe onde a Paula está. Ai, dá até pena de fechar o restaurante hoje. Do jeito que tá enchendo... É por isso mesmo que tem que refazer a detetização antes que vença, Luísa. Imagina logo agora que o restaurante tá bombando ou parece uma barata no meio do salão. Olha, eu tenho outra coisa pra falar. Um assunto chato, do Augusto. O Augusto? Pô, eu tô gostando tanto dele. Eu também, por isso que pega. Olha, seu caso, eu tô desconfiada dessa demora pra entregar documento. Toda essa história de que roubaram a mochila, que tá esperando a segunda via. Eu tô achando que é mentira. Olha, desculpe eu falar, mas ele nem é tão bom nisso. Inventa a malpaca. Mas por quê? Pra que fazer tudo isso? Não sei, mas eu sei que ele tá mentindo. Eu conheço quando alguém tá mentindo. Aí, chegou na hora. Tem um assunto pra resolver, cara. Fala, Luísa. Olha, eu sinto muito, Augusto. Eu fico a sua cara, por isso te contratei direto. Não fiz alguma besteira? Nas entregas, não. Muito pelo contrário. Mas tá mentindo. Eu já vi isso. E hoje ainda vi com uma história mais maluca ainda. Acho que foi interno. Agora vê se ele tem cara de menor infrator. Mas pra que que eu inventar? Por quê? É justamente isso que a gente quer saber. Por alguma razão não quer mostrar o documento. Fala a verdade, Augusto. Se é mesmo esse seu nome. É Augusto. Tem que ter algum problema na sua casa? Porque se for, fala, cara. Vai ver, não é nem tão sério assim quanto você pensa. E eu não quero me meter na tua vida pessoal, não, cara. Se você não for bandido, eu não me meto. Mas, pô, você não é bandido. Dá pra notar. Eu não sou bandido. Minha família é legal, não tem nenhum problema. Eu moro com meus avós. A Heloísa sabe. É, mas não trouxe a certidão de nascimento. Pô, a gente precisa saber o seu endereço, seu nome, sobrenome. Me dê a sua carteira de estudante. Ou então do cursinho. Eu quero ver o seu sobrenome escrito nela. Eu esqueci. Mas tá lá o meu nome, é Augusto. Pra que que eu inventar? Se fosse, sei lá, o João, o Marcos ou o Lucas. Você mora com seus avós? E o seu pai? A sua mãe? A minha mãe trabalha no exterior desde que eu era pequenininha. E meu pai, ele morreu. Eu nem sei dele. Qual o seu nome todo, Augusto? Fala. Vem cá, o seu pai morreu ou... Ou você não sabe dele? Porque se a tua mãe tá no exterior há anos... Como é que você disse que tinha ficado na casa dos seus avós pra fazer vestibular no Rio? Eu... Fui com ela e depois eu voltei. Seu pai não morreu, não é, Mateus? Não. Não morreu, mas ele... O que que você me chamou? Os quatro evangelistas. Mato falho, cara. Se você se chamasse... Marcos... Ou Lucas... Ou João... Não tinha razão pra escolher. Mas você se chama Mateus.